A relação com o grupo é uma relação de cumplicidade, de trabalho em equipe. Um apoia o outro o tempo inteiro, então é uma relação muito boa. Eu acho importante acompanhar mensalmente todos os problemas que estão tendo em todas as unidades, que as unidades exponham tudo aquilo que realmente está acontecendo lá, para que todos consigam ter uma visão macro da empresa e que sejam acompanhados também os indicadores nessas reuniões, aquilo que foi proposto, se realmente está sendo feito. A minha relação com o Sullivan está sendo de aprendizado. Eu estou utilizando ele como um exemplo de liderança, de como conseguir conciliar várias formas de pensar diferente, de manter o foco com pessoas totalmente diferentes. Não pegar o que é melhor de cada área. E pegar uma área que tem o melhor resultado. Tá, essa daqui segue o enredo do nosso trabalho. Mas, possam bem de menos, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Pronto. Mas, vamos dizer assim, você tem 20 minutos de apresentação, você foca 17 naquela que deu um grande resultado. Depois você tem 3 minutos para falar dos outros resultados menores. É algo complementar, não deve ser evidenciado. Com todas essas informações, que facilita bastante o nosso dia a dia, nos problemas que possam ocorrer pertinentes à nossa área, estando todos alinhados, falaremos a mesma língua e estaremos com os mesmos tipos de informações para qualquer eventualidade que possa surgir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.